Noite agitada, mas sempre cabe mais um. Pra ver se eu consigo o máximo de chaves aqui, o máximo de vitórias. E antes de perder 3, é claro. E vamos ver o que a gente consegue. O meu deck é o deck de mago, né? Tem aqui umas criaturas interessantes. Eu fiz aqui com bastante... Tem algumas cartas que tem compra, né? Alguns segredos. Tem alguns feitiços. Tem algumas cartas bem legais aqui, tipo... Cadê? Tipo, essa daqui, fundamental no final do jogo. Tem essa carta aqui muito interessante. O Leeroy Jenkins, que é do World of Warcraft, né? Que tem aquela história e tal, bem interessante. Tem carta que silencia as outras. Tem esse aqui, que é excelente. Esse arquimago muito fera. Golpe flamejante. Tem muitas cartas legais. Vamos lá, vamos iniciar. Beleza. A gente vai começar contra esse... Se não me engano, é o guerreiro, né? Ok, vamos ver. Pra gente começar, cara... A gente tá bem. Vamos sim mesmo. Bom que eu tenho... Eu tirei essa daqui contra o guerreiro. Eu não sei se é guerreiro esse cara aqui. Acho que é guerreiro. Contra esse cara, é muito bom. Porque ele pode equipar alguma arma. E essa carta aqui, eu vou destruir a arma dele. Quando jogar ela na mesa. Tem essa daqui, excelente. Pra mim, remover uma coisa muito poderosa dele. Que eu jogo, ele tem investido. Ele pode atacar na hora que ele entra. E tem escudo divino, que o dano que ele levar, ele ignora e perde o escudo. Aqui é uma compra, né? Jogo na mesa e eu compro. E essa daqui, que quando ela atinge qualquer carta ou personagem, ela congela. Essa carta ou esse personagem, além de causar dano. Beleza, no primeiro turno a gente passa. A gente não tem... Eu não tenho muita carta custo baixo nesse baralho aqui que eu fiz. O que pode ser um problema. Ok, ele começou ali com essa cartinha aqui. Que causa um de dano sempre que ele... É... Jogar um lacaio, exatamente. Eu não tenho resposta pra essa carta, por enquanto. Eu vou dar dano aqui nela. E passar pro próximo turno. Não faz mal se eu tomar 3 de dano. Até porque... Eu não tenho... Eu queria aquele... Eu não sei como é que chama. Aquela seta de gelo, sei lá. Que ela causa 3 de dano e congela. Eu não achei lá. Porque quando você joga no modo arena. Você tem que montar o seu baralho conforme as cartas que aparecem lá. Então tipo, aparece 3 opções. E o que eu consegui. Das 3 opções, às vezes tem 3 cartas que não são tão boas. E você tem que colocar mesmo assim, né. Então... Vamos lá. Tipo essa daqui eu acabei colocando 2 que silencia. É... Desse daqui eu... Geralmente eu coloco 1. E não 2. Beleza. Bem, essa parte aqui... Eu vou tomar os 3 de dano. Eu não tenho o que fazer. Porque eu não tenho... Nada... Tem esse daqui? Ah, tem esse daqui? Beleza. Então vamos usar isso daqui. A gente renove o escudo divino. Gasta aqui a nossa moeda. E mata... Os dois. Beleza. Passei o turno. Tá certo que eu usei a minha moeda, né. Minha moeda aqui adiciona um cristal. No meu turno. Mas eu precisava. Olha aqui. Muita carta custou 4, né. Tá meio pesadinho. Esse baralho. Vamos lá. Nossa, essa carta é chata, velho. Porque quando ele morre, ele... Volta, né. O que que é isso aqui? Vamos lá. Ataxar e destrua. Nossa, que fera. Ataxar ser o herói, né. Não pode ser ninguém que tá na mesa. Então... O que que eu vou fazer? Eu vou comprar um outro card? Acho que sim, viu. Que ele vai... Provavelmente ele vai bater no meu... Estou pensando... No que tiver na mesa. Ah, se bem que eu posso silenciar esse cara. Cara, eu vou fazer isso. Que é chato. Só pra ganhar um tempo. Ah, ou eu posso colocar esse aqui na mesa. Que é bem mais forte. Melhor. Até porque ele tem 3 de dano. E esse carinha, ó. Tem 3 de vida. Então... Acho que dá certo. Vamos ver qual vai ser a resposta dele pra esse... Elemental da água. O poder... É... Heróico dele aqui. Nossa, esse cara é chato. O poder heróico dele é 2 de armadura. Tá, ele ignorou. Ignorou. O maluco. Tá, se eu silenciar eu acho que vai dar certo, viu. O problema é que eu... Nossa, eu vou ficar sem mana. Minha ideia é silenciar o... Esse carinha aqui. Né, ele perde essa habilidade dele que é bem chata. Eu caio pra cima do maluco. O problema é que ele vai poder causar 2 de dano. Provavelmente vai matar esse cara aqui. Que não é muito bom. Bem, pra agora... Eu acho que é bom. Tá, congelamos isso aqui. Congelamos não. Batemos naquele cara ali. 2 de dano a gente causa de qualquer lado. Eu vou remover esse cara aqui. Ele volta. 2, 1... E eu não tenho mais nada pra fazer. Se eu tivesse mais uma... Se eu tivesse mais uma... Um cristalzinho... Eu detonava esse golem. Mas não vai dar. Ele pode matar, né. Esse carinha aqui. Pelo menos com o que ele tem na mesa. Ele tem 6 cristais pra usar ainda e 5 cartas da mão. É um jogo que por enquanto está tranquilo, né. Qualquer coisa eu compro. Tem esse daqui que segura, né. Que tem que provocar. Opa. Considerar 4 de ataque ao seu herói nesse turno, tá. Ele vai pra cima do... Desse 3 barra 4. Provavelmente. Vamos ver. Aumentou o dano. Tá. É, ele vai limpar a minha mesa. Pelo menos... Eu vou... Vou congelar o inimigo aí, ó. Ele congela. Beleza. Duas criaturas na mesa. Uma tem... Ah, saiu essa carta que é muito boa, velho. Polimorfia. Bem, agora... A minha ideia... É forçar ele a atacar com a... Com essa criatura. Só que eu preciso que a... Que essa criatura seja destruída. Estou pensando... Pra usar isso daqui. Hum... Deixa eu ver. Como que eu vou fazer isso? Não, eu não vou... Eu não tenho como fazer isso, né. Não. Eu acho que eu vou remover a outra criatura, então. Porque ele tá com 3 cartas na mão só. Vamos torcer pra que ele não tenha nada muito forte. Vamos lá. Virou uma 1 barra 1. Uma pequena ovelha. Vou removê-la. Isso. Fala. O... O mago causa 1 de dano, né. Em qualquer... Em qualquer alvo. Eu até posso usar nas minhas criaturas. Ou no meu herói aqui. Deixa que... Essa criatura é chata. Nossa, essa também. Sempre que ele receber... Deixa eu ver. Sempre que ele receber dano, ele ganha 1 de armadura. Tá, eu precisava de um golpe flamejante. Agora... Seria essencial. Pode ser alvo de poderes heróicos, não. Então... Isso é mal. Isso é muito mal. Deixa eu ver qual vai ser... A minha resposta aqui. Cara, eu acho que eu não vou fazer nada. Por enquanto tem muita coisa na mesa. O que fazer... Eu vou simplesmente colocar um... Provocar aqui. E vou passar o turno. Tá, qualquer criatura da mesa que me ataque... Que ataque essa carta... Vai morrer. Agora vamos ver o que ele tem na mão, né. Provavelmente ele vai usar algum feitiço. Alguma coisa pra lidar com isso. Ok. Tá. Ele usou um negócio legal. Chegou a hora de eu usar... O meu... Essa... Essa carta. Tá, eu vou levar... 6 de dano, é isso? Nossa, vou levar 6 de dano. É muito dano. Ok. Obrigatoriamente eu tenho que fazer isso. Pra detonar a arma dele. Certo? Agora vamos... Eu podia acreditar nessa daqui, né. Pra ver se eu compro... Ou golpe flamejante. Hum... O que fazer? Deixa eu ver. Vai ficar 4 de mana. Tá, eu vou tentar isso, galera. Removo a 3-2 dele. Ele ganhou armadura? Por que ele ganhou armadura? Deixa eu ver. Você fica um lacai aliado, eu receber dano. Nossa! Ah, não faz mal. Tudo bem. Não tá tão mal assim. Eu podia jogar um taunt agora. Esse aqui. Mas provavelmente ele vai atacar. Então... Eu vou destruir a coisa dele. Aí. Beleza. Tem uma 3-2 na mesa. Provavelmente ele vai usar esse... Esse defensor aqui pra detonar essa carta. Tá. Ele usou a mesma carta que eu tenho. Não faz... Não tem efeito contra mim. Provavelmente a jogada dele é essa, hein. Vamos esperar isso. Quando ele vai atacar o herói. Só que funciona isso daqui. Então o que eu estou querendo é que ele use essa nessa. E esse 1-4 em mim. Pra eliminar essa carta. Ele tá pensando. Vamos ver. Duas cartas na mão. Nossa! Horrível. Horrível. Eu acho que ele não vai atacar. Aí. Bixi. Usou em mim. Tá. Quem sai a ela... Foi ao contrário, né. O problema é que ele não vai atacar esse carinha. É. Ele vai mandar tudo em mim. Ótima carta. Só que o problema é que eu tenho que sacrificar. Tá. Eu tenho 9. Então eu posso usar uma vez o meu poder heróico. Porque essa carta custa 7. Perfeito. Vai dar certo. Mas a minha mesa vai ficar limpa. Vai limpar a minha mesa também. Será que é bom isso? Cara. Ele tá com uma carta na mão. É excelente. Vamos lá. Aqui a gente faz assim. Assim. E assim. Ele ganhou um monte de armadura ali. Mas não tinha o que fazer. Eu tinha que limpar a mesa. E eu só tenho um golpe flamejante. Essa aqui foi a única carta que eu tenho dessa daqui. No meu deck. Vamos torcer. Nessa. Que isso, cara. Pra que isso? Tá. Um taunt. Resolve o meu problema. Espera aí. Deixa eu pensar em uma coisa. Tá. Eu vou esperar pra jogar na próxima. Eu quero cartas. Perfeito. Quero mais cartas. Ótimo. Agora, como ele tem poucas cartas na mão. Eu posso aproveitar. É. E... E colocando criatura. Coisas que me beneficiam. Um ser e um cristal de mana pra seu oponente. Essa carta é roubada. Ah, não. Cara. Por que você fez isso? Tem vestida essa carta. Nossa. Ele passou. Cara, ele ganhou o game, cara. Nossa. Que sorte, velho. Muito bom. Nossa, cara. Aquele maluco tem sorte, velho. Ele comprou a carta certa no momento certo. Nossa. Eu tô com umas cartas muito pesadas. Mas como essa única do deck, eu vou ficar exatamente com isso que eu tenho. O cara deu muita sorte, velho. Ele comprou a carta certa e removeu a minha carta com provocar e me matou. Daí eu não dei sorte. Mas tudo bem. Acontece. Vamos ver se esse jogo eu consigo virar, né? Bem, tem essa carta aqui. Que não vai me adiantar muito no início. Mas eu vou colocar ela lá mesmo. Pra combar, né? Com essa carta aqui, eu preciso ter aquelas magias mais fracas e tal. Aquela que causa 3 de dano em... 3 pontos de dano em alvos aleatórios. Aquele que manda 2 espelhos lá. Dois carinhas com provocar e tal. É bom pra usar com essa carta aqui pra mim fazer... Montar os combos, né? Mas por enquanto não tem nem como eu usar aqui. Porque ela ganha 1 de ataque quando eu jogo um feitiço. Mas esse feitiço tá tudo caro aqui. Eu tenho 2 na minha mão. O cara já tem 7 cartas. Eita. Tá, esse cara aí dá pra me... Pra me segurar, tranquilo. Vamos lá. Vamos lá. Aê! Comprei essa carta boa. Vamos lá. Vamos remover esse cara. Passar o turno. Essa aqui era uma 2-2 com mais um de dano mágico. É, o deck do... É o caçador esse cara. Aqui eu não me lembro muito bem. Tem bastante. Dá pra você montar uns combos com feras, né? Que é muito, mas muito forte. Porque eu tenho que ficar ligado. E são cartas... Nossa. Esse cara é mau. Deixa eu ver se eu vou jogar um lakai e uma cópia. Cara. Que sacanagem isso. Vamos fazer exatamente isso. Pronto. Silenciei. A habilidade dele não funciona mais. E... Como essa carta aqui tá morta... Por causa dano. Se eu não me engano, o deck desse caçador aqui não tem... Cartas que recuperam a vida dele. Pelo menos eu vou torcer por isso. Vamos lá. Eu tive que silenciar porque... Tipo, eu já ia perder essa carta aqui. E ele ia ganhar, né? Mais um de ataque. Quando uma criatura morre. Vamos lá. Qual é a resposta? Ok. Final do turno. Ele vai ganhar uma 1-1. Vamos ver. Essa carta aqui é pra dar o golpe final, hein? Porque tem investida. É uma 6-2. Com investida, o inimigo vai ganhar duas criaturas. 1-1. Nossa, o que que é isso, mano? Sempre que um segredo... Foram jogada, recebam mais um mais um. Tá, aqui eu posso destruir qualquer criatura dele. Porque essa daqui vai ficar 1-4. Vamos lá. Ele tá demorando um pouco pra passar de turno. Eu queria uma daquela que causa 1 de dano em todo mundo. Mas não tem. Ele provavelmente vai jogar um segredo, né? Não, mas eu tô achando isso. Bem, ele não tem como ele remover. Ou tem? Deixa eu pensar. Talvez aqui... É, se ele tiver um segredo, eu vou me dar mal. Ele gasta duas cartas pra matar uma minha. Então, vamos lá. Eu preciso destruir... Eu acho que eu vou destruir essa 2-2. Isso, eu vou destruir a 2-2. Vou destruir... O que mais que eu posso fazer? Bem... Vamos comprar um card? Ou eu quero uma cópia? Bem, eu quero uma cópia porque eu vou precisar do... Nossa, velho! Eu esqueci disso! Ai, que burro que eu sou! É, ó... Ele se beneficiou do meu... Da minha habilidade, né? Olha só, ele jogou um segredo. Ela fica... Ela ganha mais um mais um. É, eu devia ter prestado atenção. Acabei? Tá, ganhei uma cópia disso aí. Eu não queria essa cópia não, né? Tá, bom que pelo menos ela vai sacrificar essa... Essa carta. Nossa, cara! Por que eu não presto atenção nisso? Era melhor eu ter comprado outro card. Que é uma com peso... Com 4 de vida. Eita! Com 4 de vida, eu acho que ela não ia se arriscar. Bem, ela tem que sacrificar o... Essa mulherzinha nele aqui. Até porque ela não pode... Nossa, o que ele vai fazer? Ok, isso foi estranho. Tomou 2 de dano. Sacrifica ali. Não, sacrificou, velho! Caraca! Eu preciso de cause 1 em todo mundo. Qual que é o preço... É o... O preço de cause 1 em todo mundo. Caraca, mano. Eu preciso de uma moeda. Tem ou não tem? Tá, então eu vou comprar uma carta. Nossa, olha o que eu tirei. Ah, que beleza. Isso aqui vai matar algumas criaturas, né? Vamos lá. Tá, eu tomo dano. E obviamente eu vou remover essa criatura. Isso. Aí, essa foi a carta comprada no momento certo. Às vezes a gente dá sorte. Que nem o cara deu sorte lá no primeiro jogo. De tirar a alma que tem investida. Então... Vamos lá. Tá, beleza. Essa na mesa ele não vai atacar. Tem um card a mais. Tem aqui algumas coisas. Se ele mandar uma criatura forte. Vai virar uma movelha 1, barra 1. Bola de fogo. Causa 6 de dano. Vamos ver. Ele vai restaurar a vida. Nossa, velho. Ele vai tentar manter essa criatura aqui na mesa. O máximo possível. Por causa da... Ih, segredo. É um problema, segredo. Vamos ver. Ainda vai usar alguma coisa. Sem hora que seja uma carta e não não... Ah, droga. Ok, ele está ficando 100 cartas da mão. Isso é bom. Tá, eu já posso remover tudo. Ou posso causar 1 de dano em tudo também. Que tal causar 1 de dano? Deixa eu pensar. Eu acho que é bom. Nossa, o problema é a habilidade que ele tem, né? Tá, primeiro vamos descobrir o que é. Pode ser causar 2 de dano nos meus personagens. Pode ser causar 4 de dano numa que eu... Que eu jogar. Peraí, qual que eu vou usar? Eu vou usar essa? Saudações, viajante. Não, eu vou usar outra. Tá, vamos ver o que que é. Tá, não é aquelas cobrinhas lá. Vamos remover aqui a galera. E o que mais que a gente vai fazer? Eu posso usar uma bola de fogo. Ou eu vou cair esse cara aqui. Mas eu vou perder esse maluco se eu fizer isso. Então, eu vou causar... Cara, eu acho que não vou fazer nada, viu? Eu vou jogar uma bola de fogo nele. Ou não. É. Beleza. Eu não tenho coisa pra usar isso aqui, senão eu usava nesse bicho aqui. Tá, se ele tiver alguma coisa investida, eu perco a carta da mesa. Vamos lá. Porque esse poder heróico ainda pode ser aquele que causa 2 de dano em todas as minhas criaturas. Por isso eu não vou bater nele com criatura por enquanto. Tá. Ele vai remover uma carta uma por uma. Beleza. Essa carta é muito boa pra fazer combo, cara. Esse... Esse dos cães. Isso. Ok. Tá, eu já usei duas desse daqui. Tem três no meu baralho. Essa explosão arcana. Eu não gosto muito dessa carta, mas pelo custo dela... Ela acaba sendo essencial. Tá. Eu vou jogar esse porque dá certo se causar 4 de dano. Isso. Causar 4 de dano. Beleza. E ó. Aí ó. Exatamente. Ganhou vida. E é claro, eu vou remover esse carinha aqui. Pra ele não me atacar. E vou passar o turno, certo? O bom que eu consegui ativar a habilidade dessa carta aqui. Que ela, quando ela leva dano, ela ganha 3 de ataque. Então. Ela levou dano e eu já ganhei uma 5... Uma carta com um ataque 5 na mesa. Mas vamos ver. Ele tem... Tem aquela carta que causa 3 de dano. E se você tiver uma fera, causa 5. Que pode ser que ele tenha. É bem provável que ele tenha no baralho dele. Vamos ver. Não, ele silenciou. Ela vai virar uma 2-3. Não teve o que fazer. Jogou outra com o escudo divino. Nossa, não tem quase nenhuma fera no... No baralho dele. Dá pra mim limpar a mesa, né? Que é muito bom. Eu vou ter que sacrificar uma carta, mas eu posso limpar... Ah, não preciso sacrificar uma carta. Beleza. Vamos limpar a mesa, então. E vamos começar a causar dano nele. Isso. Exatamente. Pode ser que ele... Tomara que ele não cumpra nada bom agora. Bem jogado. Porque ele tem duas cartas, cara. Vai ser difícil de... Dele controlar aqui. Até porque eu tenho uma. Duas com investida. Eu tenho um desarme aqui. Que eu vou transformar numa 1-1. E tem uma que vai ampliar... Ah... Os outros... Exatamente. Eu vou jogar exatamente essa carta agora. Pra poder remover a dele da mesa. Sem eu precisar usar uma carta... Nossa, essa carta é boa, mas... Nesse caso, não... É uma carta que não encaixa aqui no... Na situação. Beleza. Daqui até o fim do jogo, é só eu ir fazendo isso. Controlar o campo aqui, o... A mesa. E deixar ele... Ele... Ir atacando, né? Controla a mesa e ataca. Nossa, essa carta é excelente pra fazer combo com o deck do caçador. Pena que no momento aqui ele tá com uma... Ih, o que ele vai usar? Causa 5? Nossa, bela. Muito fera. Comba muito bem com o deck do... Do caçador. Aquela... Essa carta é que morreu. Eu não sei se é caçadora, cara. Acho que é. Vou jogar essa daqui na mesa. E beleza, passar o turno. Pode ser que ele desista. Se ele não comprar uma carta boa, a gente leva esse jogo. Vamos ver. Levei dano. Nossa, ele ainda acreditou. Tá, ganhamos. Bem jogado. E é isso aí. Ganhamos um, perdeu um. Ok, agora vai ser difícil, galera. A gente vai jogar contra um mago. Ahn... Vou tirar essa. Por enquanto eu não preciso... Aí, legal. Nossa, cara. Não, porcaria. Essa carta aqui não vai ter nenhuma utilidade contra um mago. Mas beleza. Pelo menos é uma 3-2, né? Vamos lá. Vamos torcer pra que ele não tenha um combo de... De feitiços. Tira uma... Beleza. Tá, passei. Passei. Aqui eu compro. Aqui o escudo divino. Vai ser ruim porque... Vai ser fácil dela remover o escudo dessa criatura. E também de remover essa criatura. Nossa, eu odeio essa carta. Caraca, deu sorte. Deu muita sorte. Eu não gosto dessa carta, cara. Porque ela causa 3 de dano dividido aleatoriamente entre os inimigos. Entre os inimigos não. Entre todos os personagens. Então, você pode jogar ela e ela pode causar 3 de dano no seu personagem. Que... Sei lá. Eu não acho muito bom. Vamos jogar essa daqui. Que não vai fazer diferença... É a habilidade dela. Que o mago não tem arma. Mas eu acho que não tem. E vamos lá. 3-2 e 3-2 na mesa. Tá, virou uma 4-2. Provavelmente ela não vai bater na minha criatura. Vamos torcer para que não cause... Ai, beleza. Está intacta a criatura. Tá, se eu jogar isso daqui provavelmente ela vai atacar. Tá, eu vou fazer isso para... O problema só tiver... Ah, tá, vai. Vamos tentar, né? Isso. O problema só tiver alguma coisa que cause dano. Tipo aquele... Essas... Esses mísseis arcanos aqui. Se ele só tiver uma carta dessa eu... Eu vou me dar mal. Porque tem chance de remover o escudo e tem chance... Eu perder o... Aí... Não! Ah, droga. Pensei que ele ia matar na carta. Tá indo para um jogo rápido, velho. Muito rápido mesmo. Tá, agora eu tenho que ter sorte. Para não ter nada que cause dano. Vai, não tenha nada que cause dano. Vamos ver. Tem uma 3-1 sem escudo divino. Aí, passou o turno. Legal. Tá, não adianta eu jogar o taunt para... Para proteger essa carta porque ela tem o poder heróico. Então, não vai fazer diferença isso. Eu vou comprar uma carta. Aí, legal. E vou remover a carta dela. Beleza. Vamos tentar controlar a mesa. Porque eu perdi muita vida, cara. Muita vida mesmo. E eu tenho que tentar segurar. Causa 2. Nossa. Tem que tentar segurar a mesa do cara. Ótima carta. Vou remover uma 4-2 por uma 2-1. Excelente. Agora eu vou começar a jogar taunt na mesa. Porque não tem como eu sobreviver. A tanto dano assim, né. Eu já estou com 16 de vida. Vou começar a bater nele. Aqui tem... Essa carta é muito boa, cara. Deck do Mago é muito boa. Porque eu vou ganhar... É, aí ó. Eu ganho uma carta. E essa carta, velho. Essa carta que ele colocou, cara. Eu coloco em todos os meus baralhos. Porque é muito bom, cara. Você... Por um custo 5, você tem uma 4-4 e uma 2-2. É excelente essa carta. Eu estou achando que eu vou detonar essa carta, velho. Porque eu não tenho resposta contra ela. Posso remover as duas, mas... Ovelhinha? Ovelhinha na 4-4, será? Não é o que eu estou achando, velho. Ou não? Cara, eu vou com ovelhinha na 4-4. Eu vou porque eu não posso perder o meu... Aí. Eu tenho que controlar a mesa. Nessa altura do jogo. Porque eu perdi muito ponto. Pelo menos é ao meu ver, né. Eu perdi muito ponto de vida no começo do jogo. Então eu não posso deixar nada na mesa. Porque ele vai baixar coisa para causar dano. Ele geralmente vai detonar o que eu tenho de taunt, né. O que eu tenho de provocar. Ele vai remover rapidamente. E tentar focar a minha vida. Para o jogo acabar o mais rápido possível. É, nesse deck aqui, ele pode ter bola de fogo também. Então ele deve ter uma... Ele pode ter umas cartas boas. Aí, ó. Causa 2 de dano. Nossa. Beleza. Tá, eu tirei um taunt. Beleza. Um taunt. O que que eu posso fazer. Cara, vamos torcer para que ele não tenha uma ovelha. Os portões estão abertos. Cara, eu vou colocar. Não. Eu vou esperar. Eu vou esperar porque se ele tiver. Não, se ele tiver o negócio... É. Não, eu não ataquei. Faltou o casal 1 de dano nele. Tomara que esse 1 de dano não faça diferença. Vamos ver. Não tem uma bola de fogo. Não tem uma bola de fogo nem uma ovelha. Não tem uma bola de fogo. Não tem uma bola de fogo nem uma ovelha. Não tem uma bola de fogo nem uma ovelha. Tá. Essa carta pode ser qualquer coisa. Droga. Aí, segurou o game. Interessante. Interessante. Tá. Como essa carta pode ser qualquer coisa, eu vou jogar a moeda. A moeda conta como feitiço? Eu não sei. Será? Será que a moeda conta como feitiço? Eu acho que não. O que fazer? O que fazer? O que fazer? Cara, e se a moeda não contar como feitiço? Eu tô com uma dúvida. Tá. Ah, sei lá o que eu vou fazer. Vamos ver. Cristal. Não modificou nada. Eu queria usar esse daqui, mas se ele tiver um... Se isso aqui for um anulio e um feitiço, eu tô... Vou perder uma carta excelente. E eu não posso usar isso aqui também, porque tô na mesma... Tá na mesma ideia. Se eu jogar essa, eu fico com 5 cristais de mana. É, as minhas magias são muito caras, velho. Meu, eu não vou fazer nada. Eu vou fazer isso. Isso. Agora dá pra mim saber o que é aquela carta. Meu, eu vou ter que sacrificar isso aqui, velho. Tá, não é. Beleza. Não vou atacar. Tá, não vou atacar. Tá, esse segredo... Eu acho que é... Pode ser... Quando o inimigo causa dano no herói... Nossa, velho. Olha essa carta, velho. Cadê um negócio pra me silenciar isso? Passou. Ok, não tem nem o que fazer. Eu preciso tirar essa carta da mesa. Quando ela... Olha só, eu assumo o controle... Ele assume o controle de uma carta... Aleatória. Tá. Como eu sei, né, que não... Não causa dano... Não é uma anulha mágica. Caraca, eu preciso causar dois de dano. Eu consigo? Não, não consigo. Vamos usar aqui. E vamos limpar a mesa. Não, não vamos limpar a mesa, mas vamos... Vamos perder aqui dano mágico. Agora é o problema, galera. Atacar ou não atacar? Eu vou perder um taunt muito forte agora, se for isso. Meu Deus. Pensando... Eu tenho que descobrir, não tem como fazer, vai. Nossa, é exatamente a carta, velho. Não tinha o que fazer. Eu sabia que podia ser essa carta. Eu tinha que saber se é essa carta. Perdi um 6... 6, 5. Vamos provocar. Tá. Você jogou uma carta muito forte na mesa. Outra coisa muito forte na mesa. Opa. Legal essa carta. É legal essa carta, hein. O deck do mago, ele destrói a carta que eu jogo na mesa? Eu não sei. Vamos descobrir agora. Destrói. Não, velho. É taunt. Nossa, que azar. Por que eu joguei um taunt? Deve ter jogado outra coisa. Tá. Faz mal. Deixa eu pensar o que eu vou fazer. Eu preciso limpar essa mesa. Tá. Com o taunt que eu tenho, eu posso segurar até o próximo turno. O que fazer? O que fazer? Ah, o que fazer? Tá. Eu acho que é isso aí mesmo. Se bem que eu tenho essa. Tá, não. Eu vou ter que remover. Eu tenho que remover. Porque senão ele gasta a que eu matei, essa carta aqui que ele tinha, na minha e bate com o 7. Eu não posso. Não posso deixar isso. Caraca, velho. Ele tá com carta forte na mão, velho. Ele tem uns segredos muito bons. Nossa, já era. Olha isso. Eu não tenho outro golpe flamejante. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele não vai atacar. Aí, ó. Ele não vai atacar porque ele não quer perder. Aquela carta que ele tem. Hum, muito bom. Será que eu ganho uma bola de fogo? Acho que eu ganho, hein. Deixa eu ver. Eu tô com 14, 7, 9, 10, 11, 15. Nossa, não vai dar. 15 não é bom. Se eu jogar... É, eu preciso... É, não tenho o que fazer. Eu vou jogar essa. Que fera. Essa entrada é muito fera. Beleza. Agora, eu causo um de dano aqui. Enquanto eu tô causando um. Lato aqui. Assumo. Uh, esse ia ser legal agora, hein. Não, mas eu não posso usar, velho. Se eu usar essa, essas duas criaturas vão continuar no jogo. Nossa, como se fosse um problema. Essas duas criaturas continuarem no jogo, né. O problema é se eu usar essa e assumir o controle de uma criatura lixo. Bem. Vamos arriscar. É. Vai ser isso por isso mesmo. Vamos lá. Passei. É, foi uma pena, cara. Às vezes isso acontece. Essa carta aqui é aleatório. Então, eu não tenho controle. Se eu usasse essa aqui e matasse as duas, eu não podia jogar essa carta. Eu tinha que arriscar. Olha, jogou taunt. Ele vai direto na minha vida. Ok. Eu preciso jogar taunt. Ele vai causar um de dano. Dá um barra um, beleza. Ele vai jogar o que ele tem na mão. Então, ele não vai jogar não. Tá, aqui eu destruo taunt dele. Que é exatamente o que eu quero. Vamos lá. Isso. Agora, aqui. Por algum motivo eu não perdi o escudo de... Ah, tá, cara. Eu bati numa criatura que não causava dano. Aqui. E aqui. Tá. Agora que eu vi que eu fiz besteira. Eu devia ter segurado essa carta pra usar o... O esqueminha daqui. Mas tudo bem. Vamos estar no final do jogo. Se ele não comprar uma bola de fogo, eu já tô na... Na vantagem. Isso. É agora, galera. Tem que sair coisas boas. Horrível. Carta horrível. Não, não vai dar. Aqui eu não tenho... Nossa, cara. Perdi. Se eu tivesse mais um taunt, né? Ia ser muito bom. Mas eu não tenho. Que é uma pena. Eu acabo perdendo porque... Ele pode causar 3 de dano com esse carinha. E ele pode... É só ele usar o poder... Esse poder heróico dele que ele ganha. Então... Perdemos. Ok, não. Tivemos um azar. Agora muito... Nossa, pelo menos as cartas que eu comprei foram boas. Não vou trocar nenhuma. Saímos com o Mago de novo, cara. Eu não gosto de jogar contra o Mago, cara. Eu não sei jogar contra o Mago. O Mago é muito difícil. Muito difícil. Tá, vamos lá. Essa carta aqui não vai... Eu não sei se ele vai jogar... Tanta criatura na mesa assim. Então pode ser que ela não... Seja muito útil. Mas vamos lá. Essa... Eu tenho que ganhar porque... A partir de agora, se eu perder... Eu tô fora. Ok. Essa aí dá pra gente destruir fácil. Sem problemas. Vai uma por outra, né? Então... Não tem problema. Eu até acho que ela jogou... Esse cara jogou... Essa carta exatamente pra isso. Bem. Como eu não tenho feitiço... É... Como é que se diz? Feitiço... Fraquinho, né? É, eu tenho. Mas... Pra combar com essa carta aí não ia... Não ia dar. Essa carta já era da mesa. Aí, usou. Vamos ver se ele vai colocar uma peso 1. Não vai. É isso aí. Vamos... Vamos comprar a carta. Vamos jogar isso aqui. Se bem que eu posso comprar a carta. Ia ser bom. Ah, eu vou comprar. Beleza. Ficamos aqui com 8 cartas na mão. Contra 6. A gente ainda tem a moeda. Tá todo mundo... Não recebido. Ih, de novo? Caraca. Comprei alguma... Super remoção aí. Deixa eu ver. Tá, eu vou jogar uma provocar. E... Quem mais? Acho que nada, viu? Mais nada. Passar o turno. Vamos ver o que ela vai fazer. Nossa, ela tem 3 cartas dessas no baralho dela. Eu não sei se a habilidade dela vai acumular, né? Não sei. 3. Acumulou. Maldição. Acumulou. Eu tenho golpe flamejante? Não tenho. Ele não vai atacar. Ou vai? Não, não atacou. Preciso do golpe flamejante. Entrando em combate com o deslocador mental... Nossa, puxou a 4-4 ainda, hein? Bem chato isso. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Eu jogo essa... Ou eu mato uma criatura dele? Ah, eu vou matar uma criatura dele. Beleza. É, ele deu... Não deu muita sorte agora. Mas beleza. Eu puxei bem a mais forte dele, a 4-4. Que é muito bom. Deu certo pra usar... Essa carta aqui. Ele tem um baralho que tem... Mais criaturas... Tem mais criaturas e menos feitiços, né? Pelo que eu pude ver. Aí, ó. Nossa. O que ele vai fazer? Ele pode remover o poder heróico, né? Essa criatura aqui. Vai. Vai fazer exatamente isso. E agora ele pode bater nas minhas criaturas. Ou se não, bater na minha vida. Caraca. Ok. Uma vira-ovelhinha. Se eu fizer isso, eu limpo a mesa. Será que eu faço isso? Ovelhinha. Acho que vai ser isso mesmo. Até porque eu tenho outra ovelha. O que fazer? Vamos limpar a mesa, então. Isso. Tá, ele pode remover a minha 3-1. Essa daqui. Muito fácil, né? Só o poder heróico. Mas o que ela precisava fazer, ela já fez. Porque foi puxar 4-2 aqui pra mim. Vamos ver. Causou um monte de dano em todo mundo. Nossa, limpo a mesa. Foi bom. Quatro cartas na mão. Contra oito. Vamos ver o que ela vai colocar. Ela precisa colocar alguma coisa. Um segredo. Nossa, isso aí dá ruim. Um segredo é muito ruim. Vamos ver. Beleza. Ótimo. Uma carta ruim por uma carta ruim. Vamos comprar aqui mais uma carta. Nossa, boa, hein? E só. Ele pode matar essa carta que eu coloquei na mesa, infelizmente. Esse dragãozinho. Mas, pelo menos, eu já comprei. Vamos ver o que ele vai fazer. Eu acho que ele vai jogar alguma coisa. Primeiro. Tá, causa 3 de dano. Agora ele vai remover o meu dragão. Ah, não vai remover o dragão. Ok, ele tá mirando na minha vida. Isso é bom. Isso é muito bom. Beleza. Então, eu tenho controle aqui, pelo menos nessa parte. Aqui dá pra controlar a mesa. Dá pra controlar bem a mesa. Se ele não tem feitiço e tal. E se ele não vai focar as minhas criaturas. Beleza. Joguei essa 3-6 que congela. E o segredo aqui. Que eu vou ganhar uma cópia da criatura dele. Provavelmente ele vai jogar uma criatura na mesa. Conforme ele tem jogado um monte de criatura e não tem... Tem evitado usar feitiço. Ele não deve ter feitiço. Aí. Ganhei uma 3-3. Essa carta é excelente. Eu usei ela. Mas agora ela não vai fazer sentido nenhum. Nossa. Vamos lá. Isso. Ok. Pra controlar... Eu vou usar essa. E vou causando dano agora... No inimigo. Porque ele só tem uma carta. A única coisa negativa que pode acontecer... É ele comprar uma que compra mais cartas. Daí... Eu não... Eu vou me dar mal daí. Mas se não acontecer isso... Eu vou controlando o que ele baixar e... Tá tranquilo. Nossa. Aí. Vou controlar. Vou bater nele. Por isso que eu tenho essa daqui. E vou começar a causar muito dano nele. Vamos ver. Talvez acabe nesse turno. Ou não. Deixa eu ver. 6 mais 6, 12. É... 12 mais 6, 18. É, não vai dar. Então vamos lá. Pira uma ovelha. Leva dano. Leva mais dano. E vai levando dano... De monte. Vamos ver. 7. 7. Eu consigo causar 6 aqui. Se ele não joga taunt, eu ganhei o jogo. Taunt não. Se ele não jogar... Nada com provocar, eu ganho o jogo. Tá, ele não ganha. Aí, ganhamos galera. Vou terminar ainda com o Leroy Jenkins. Vamos lá. Entrada triunfante do Leroy. Vai lá Leroy. E vamos lá. Vamos jogar contra o bruxo agora. O bruxo é muito difícil. Eu vou jogar primeiro. Tá, eu não vou trocar nada. Tá saindo umas coisas boas na minha mão. Só tem uma carta dessa aqui no meu baralho. Vai ficar comigo. Essa daqui eu tenho duas, mas... Essa é muito boa. E essa daqui eu tenho três, mas... Pra remover. É bom. Ele tem esse poder heróico dele que é extremamente apelão. Aí, passei. Que ele perde dois de vida e compra um card. Isso é excelente. Só que ele tem umas criaturas que causam dano nele, né? Então... Então eu vou bater bastante nesse cara. Vamos ver. No turno um ele tem uma carta muito boa. Que tem provocar. É um barra três. Que é muito boa. Vamos ver se vai colocar ela. Aí, colocou. Nossa, o cara demorou três dias pra jogar. Tudo isso pra jogar no primeiro turno. Uma carta com custo um. Ok. Passou o turno. Vou colocar essa na mesa. E é a vez dele. Tomara que ele não demore. Aí, legal. Vamos ver. Opa, um cristal. Provavelmente ele vai remover essa carta minha da mesa, né? Nossa, velho. Causa quatro de dano. Nossa, cara. Ele removeu... É, não entendi essa jogada dele, né? Mas beleza. Por enquanto, pra mim, tá tranquilo. Ele gastou uma carta muito forte. Num... Num... Num carinha 3-2, velho. Ele causou uma que causa quatro de dano. Tipo, ele... Ele evitou de perder um taunt que tem um de ataque. Gastando... É, vamos ver. Ok. Esse cara tá demorando uma vida pra jogar, cara. Cause 2 de dano ao lacai. Se ele for um demônio, fica 3-4. Tá, esse cara tem quatro de ataque. Tem, tem quatro de ataque. Vamos usar isso aqui. Sua magia não salvará você. Pronto. Todo dead. Ok, jogou uma... Dois, quatro. É, essa... Essa parte aqui pode ser que fique meio cortada o vídeo. Porque o cara tá demorando uma vida pra... Pra jogar. Ele tá pensando muito, cara. Muito mesmo. Então... Aqui eu removo quantos. Vou remover. Vou usar isso. Isso. Agora eu removo aqui mais um. E essa. Beleza. Assim pelo menos eu controlo a mesa. Eu tô vendo que ele tá gastando bastante... Ele tá colocando bastante coisa na mesa. Então eu vou removendo o que ele coloca. Provavelmente ele vai matar essa. Ok. Ele não comprou ainda. Primeira vez que ele usa esse poder. Tá demorando muito. Vamos ver. Ah, ele só usou porque ele ia restaurar. Beleza. Tá. Provocar é o que eu quero agora. E essa daqui congela. Beleza. Vamos lá. Ok. Uma vida depois ele jogou uma quatro. Uma quatro, cinco. Uma carta muito boa. Sorte que eu tenho ovelhinha, cara. Se eu não tivesse ovelhinha... Não dava certo. Beleza. Remove uma carta bem forte dele. Ele tá com cinco cartas. Ele pode comprar ainda, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ok. Ih, ele pode atacar com essa. Nossa, vai inflar ela. Boa, bela jogada. Bela mesmo. Essa carta, pelo poder dela, ela infla, né? Ela vai ficar muito mais forte. Destruiu minha criatura, só que no final do turno ela é destruída. E ele vai fazendo as compras dele ali. Eu preciso causar dano nele, viu? Nossa, ele tem muita carta custo baixo. Isso é bom, viu? É bom que só aquela... Explosão lá. Se eu puxar elas aqui das minhas compras, eu vou me dar bem. Isso. Passou o turno. Hum, essa é legal. Essa daqui, vamos jogar um taunt. Como tá controlado, vou causar seis de dano aqui. Pra ela ganhar, ó. Aê. Vamos passar o turno. Tá, agora ele tá com menos vida aqui, ó. Vamos ver se ele vai... Se ele vai continuar comprando. Essa carta aqui eu seguro as duas da mesa dele. Vamos ver. Só se ele tiver a outra daquela destruidora. Será que ele tem? Que causa quatro de dano e um lacaio. Tem, se eu não me engano, no baralho do bruxo. Uma que ele causa quatro de dano. E... E descarta um kart dele. Nossa. Nossa, que jogada estranha. Aí. Sorte que eu consegui remover essa carta dele. Opa, eu consegui remover de dois jeitos. Eu vou fazer esse jeito aqui. Porque... Aí. Beleza. Essa carta aqui, meu... Deixa eu ver. Olha aí, no final do turno dele, ele ia causar dois de dano em todo mundo. Se eu não me engano, peraí. Todos os outros personagens... Ele também tomava dano. Ok. O ruim que ele vai comprar, né? Agora no final, ele fica comprando muita carta. E eu não vou me dar bem com isso, não. Nossa, cara. Tá, eu vou jogar essa na mesa. Vou segurar aquela carta ali. Vou segurar esse daqui pra poder usar com essa. Eu nunca vou conseguir fazer isso porque... O custo aqui é 11. Então... Não tô com muita sorte, mas beleza. Pelo menos eu tenho essa carta na mão. Se eu destruí o inimigo, tá. Ele vai destruir. Nossa, velho. A carta aqui faz outra carta. E ele compra. Beleza. Não tá... Dá pra me ganhar, galera. Nossa, velho. Pra que você jogou essa carta? Essa carta vai ser um problema. Ótimo. Tá, eu não vou colocar essa carta aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Esse naquele e esse daqui. É, eu vou ter que usar esse daqui. E jogo essa na mesa. Certo. Essa carta vai ficar pro final. Então, na hora que eu compre alguma coisa interessante. Ele precisa remover essa 6, 5. O dano da mesa, ele não consegue. Vamos ver se ele compra alguma coisa boa. Tá, sempre preciso jogar um card. Tá, não é tão bom ainda. Vamos ver o que ele tem. 3 de dano ao seu herói. Boa! Tá, agora eu ganho um pouco o controle do jogo porque eu tenho uma 6, 5. Ele precisa remover essa 6, 5. Vamos provocar. Senão, ele vai morrer, cara. Tá, ele não consegue remover. Vai ficar com 1. Beleza. Nossa, ganhei jogo. Adeus. Vamos lá, Leroy. Você de novo. Ok, agora a gente vai jogar contra o Druida, hein? Druida é muito forte, cara. Vou tirar essa. Vamos ver uma magia. Ótimo, magia boa. O Druida, ele tem umas cartas que ele ganha cristais de mana que é muito bom. Tipo, você não gasta nada pra usar a carta e ganha, tipo, 2 cristais de mana. Então é muito forte. Sorte que a gente já começou com essa daqui. Que, vamos ver se ele gasta uma carta que dá dano nela. Ok, vamos lá. Vai, gasta uma carta que dá dano, cara. Tem uma carta que causa 4 de dano em uma... Em um alvo e um de dano nos outros. Que é muito forte. Vamos ver se ele vai usar, né? Eu acho que ele não vai usar, não. Se ele vai comprar. Tá, comprou. Ficou com umas cartas na mão. Vai tomar um de dano. No poder heróico dele, ele ganha escudo. Ele ganha escudo e um de ataque. É o que provavelmente ele vai fazer. O escudo e dar um de hit. Ou não, né? Aí, usou um enfurecer que é bem pior. É quando ataca o herói? É, então vai ser problema. Ó lá, essa carta que ele estava falando. Posso escolher a necessidade? Tá, ele tem bastante compra, né? Ah, essa carta vem numa hora interessante, cara. Bem interessante. Porque eu posso usar com o combo dessa carta aqui. O problema é se eu causar um de dano, esse cara vai ganhar ataque. E eu vou ser obrigado a usar moeda. Ah, quer saber? Pelo menos eu... É. Vamos lá. Vamos lá que pelo menos eu... Eu tiro o que tem na mesa. Essa carta aqui é muito boa, cara. Porque ele fica... Querendo trocar ela por uma compra nova. Então ele vai gastar com certeza em algum lacaio que eu jogue na mesa. Vamos lá. Pela conta das cartas aqui eu estou... Na frente, tá? Pelo menos em cartas. Vamos ver. O que ele vai jogar? Uma carta voadora. Que vai virar. Opa. Vamos ver. Coisa forte, hein? Nossa. Ovelhinha, apareça. Não. Nada de ovelhinha. Temos um problema. Ótimo. Não temos mais um problema. Quando ele for atacado, destrua. Como ele tem o escudo divino, essa carta, mas mesmo assim funciona. Não vai adiantar ele atacar agora. Até porque ia ser muito apelão, né? Tipo, ele ataca com o herói e o herói morre. Ele está com medo de ser alguma coisa de jogar na mesa. Eu quero que ele acredite que seja aquela que dá oito de escudo. Vamos ver. Ele vai atacar. Aí, beleza. Removeu uma carta bem forte dele. Ele passou o turno. Ok. Eu vou jogar essa. Para tentar controlar a mesa. E vou remover. Esse esqueminha dele. Vamos ver. Eu quero jogar na mesa. Eu também terei. Só que o bom que eu tenho que eu investido, né? Eu quero jogar. Até porque... Aí, jogou uma. E eu ganho. Eu vou poder atacar no turno que... Vou poder usar essa carta para atacar ele no meu turno. Isso. Passou reto. Nossa, velho. Que cara está boa. Cara, eu posso usar esse cara... Não, eu não vou fazer isso. Porque eu posso usar esse cara para remover essa criatura dele que tem bastante vida. Meu, está causando dois de dano só. Não tem por que eu vou fazer isso. Vamos batendo nele que é melhor. Tá, por enquanto eu ignorei, hein? Ignorei essa carta que ele colocou. Que eu quero ver o que ele vai fazer. O problema tem isso também do baralho dele ter bastante coisa aqui. Tipo, a criatura ganha dois, dois e provocar. A criatura ganha sei lá o que e sei lá o que. Pode... É bem provável que ele esteja segurando uma carta dessa. Enquanto eu não tenho a minha ovelha aqui, não tem muito que eu posso fazer. Poderia ter gastado a minha bola de... Ih, olha lá. Quatro de ataque. Tá, ele aumentou o ataque. Tá, tudo bem. Virou uma carta bem forte aquela ali. E ele vai limpar a mesa. Tá, pelo menos ele usou... Ele usou a remoção lá. Que eu tinha falado. Eu não vou usar a bola de fogo. Deixa eu ver o que eu vou usar. Eu vou usar esse daqui mesmo, viu? Pra controlar. Aí. Vamos passar. De uma certa forma, ele... Eu quero que ele fique sem cartas na mão. Esse é um jogo mais de... Que eu fico controlando só. Vamos ver. Aí. Aí, jogo uma 3-3 e enfurecer. Isso não é bom. Preciso matar com um golpe só. Aquela ali também. Vamos ver o que a gente vai fazer. Talvez se eu jogar a carta forte na mesa, ele não faça nada. É, vamos ver o que ele... Qual vai ser a resposta dele pra esse daqui. Uma 6-6. Se ele atacar com a 3-3 dele, ele vai perder ela. E se ele atacar com esse daqui, ele vai tomar muito dano. Então, vamos ver. Pode ser que ele jogue uma coisa pra inflar a criatura dele, né? Ganha tal e tal. Mais 6 de dano... Contra essas... Nas duas criaturas. Caraca, velho. Que carta pelona. Eles morrerão no final do turno. Nossa. Muito forte essa carta. Eu nem sabia que ela existia. Tudo bem. Tomei um pouco de dano. Ok. Ok. Tá. Ótimo. Os portões estão abertos. E causa o dano. Em quem eu causo o dano? Deixa eu pensar. Eu não posso causar dano em nenhuma das duas criaturas. Porque as duas criaturas estão com habilidade. Vou causar dano nele. Cara, gostei dessa carta. Muito forte. Evoca um monte de criatura 2x2 com investida. Que no final do turno, elas morrem. Foi uma resposta à altura. Muito bom. Ele não quer perder as cartas que ele tem na mesa. Onde devo atacar? Ok. Ele desceu uma com investida. Ah, bom. Ele jogou bem. Jogou muito bem. Nossa, velho. Eu tenho essa carta no meu baralho? Eu tenho que baixar isso? Se eu limpar a mesa, sobra 3 cristais. E agora eu vou... Usar a bola de fogo nele. Não vou usar o... O Leroy. Porque... Não sei. Não posso perder. Essa aqui é um... Um combo, né? Duas criaturas investidas. Vamos eu limpei a mesa. Vamos ver o que ele vai fazer. Caraca. A sua carta aqui. Nossa. Jogou uma carta muito forte na mesa. Muito forte mesmo. Eu preciso lidar com isso. Sorte que eu consigo, cara. Muita sorte. O problema é que eu queria causar mais um... De dano. E eu não vou poder. É, vai ter que ser isso. Aí, eu tive que matar ele. Vou ter que baixar esse escudo. Esse escudo não é essa carta. Para detonar essa carta. E passar o turno. Eu tive que fazer. Qualquer coisa que ele baixe muito forte... Vai causar muito dano em mim. Eu estou com 8 de vida. Eu tenho que me proteger. O máximo possível. Ele pode detonar essa carta aí da mesa. Mas pelo menos... O que será que tem na mão dele? Ok. Ele bateu. Nossa. Tomou 4 de dano. Ele vai fazer alguma coisa com essa carta. Ele quer que ela fique mais forte para ele bater. Para bater nele. Deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu vou mandar. Eu vou comprar um card. Nossa. Essa carta é boa. Carta muito... Boa. Eu vou jogar essa daqui. Na mesa. Ele vai causar 1 de dano. Essa carta no momento. Não tem como ele baixar 4 criaturas. Se bem que tem. Tem umas cartas que ele baixa e ganha um monte. Mas por enquanto é melhor eu baixar ela. Até porque eu consigo matar essa outra carta dele. Essa habilidade só quando eu tiver... Outra carta. Outro Lacaio. Com ele. O que ele vai fazer, cara? Hum. Vamos ver. O que ele vai fazer? Ele está meio confuso. O que mais? Ficou 2, 3. E passou reto. E ninguém ganhou nada. Certo. Vou jogar essa na mesa. Vou atacar com essa. E essa. Beleza. Agora vamos ver a resposta que ele vai ter para essa carta aqui. Essa carta, meu. Ele precisa remover da mesa. Só se ele é claro. Só se ele conseguir causar 6 de dano e terminar o jogo. Eu tenho uma. Um feitiço só. Tá. Vamos ver. Estudo divino. Ganha 3, 3. Vamos ver a outra carta que ele tem. Vai. Joga na mesa essa carta, cara. Eu quero saber o que você tem. Ih. Escolher um cause 5 de dano. Nossa. Tentou. Foi boa. Nossa. Olha a beleza. Que beleza. Vamos aqui. A gente ganha uma bola de fogo. Ótimo. Ganha duas cartas também. Essa aqui vai virar uma ovelhinha. Ganha outra bola de fogo. Jogar esse daqui. E... O que eu vou fazer? Eu vou bater aqui. Eu tenho que remover essas cartas. Vamos remover a ovelha. E vou deixar essa outra carta assim mesmo. Beleza. Estou com duas bolas de fogo. Tecnicamente, no próximo turno eu ganho o jogo. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele tem que remover um... Ele vai tentar atacar essa. Por que, velho? Tem essa daqui. Provocar. É. Se essa carta que está na mão dele não for a carta... É. Ganhei. Beleza. Ok. Agora a gente vai jogar contra o Shaman, cara. Nossa. Vou tirar esta carta aqui. E vamos lá. O Shaman tem várias cartas de sobrecarga, se eu não me engano. Eu não jogo com o baralho do Shaman. Porque eu não gosto muito dessa habilidade de sobrecarga. Tem bastante coisa que remove tudo que tem na mesa e tal. Tipo, a sobrecarga funciona assim. Você usa um poder, usa uma carta. E ela está escrito na sobrecarga 2. Daí, tipo, no próximo turno você vai ter menos... Uma das saudações aqui para ele. Menos 2 cristais para usar. Então é assim que funciona a sobrecarga. A sorte que eu estou tirando essa carta aqui sempre no primeiro turno, que é muito bom. Que ela incomoda um pouco o oponente. E... Aí. E o bom é que eu sempre posso remover uma criatura até aqui. Forte dele. Uma 3-2 pela minha... Por essa daqui. Pelo menos no deck que eu montei aqui eu não tenho combo para ela ficar muito boa. Aí, jogou um taunt. Cara, eu posso silenciar esse taunt. Ou posso jogar esse daqui? Eu vou jogar essa. Vamos ver. Vamos ver o que ele vai jogar na mesa. Peso 4, né? Ele pode jogar uma magia também. Ih! Vai ficar mais forte. Você chama isso de arma? Tá, ganhei uma 4-4. Você chama isso de arma? Ha! Passou reto. Ok. Dá para a gente usar essa. Dá para a gente limpar a mesa. Ou não. Primeiro eu vou comprar. Aí. Beleza. Vamos remover isso aqui. E se ele quiser, ele limpa. Ele mata esse carinha aqui. Se quiser ele mata, se ele não quiser ele mata. Provavelmente ele vai matar. Pelo menos eu comprei aqui o intelecto arcano. Caraca, ele removeu a outra carta. Então ele tem... Nossa, velho. Essa carta é boa e é ruim. Vamos ver. Eu vou causar um de dano nele aqui. Vou remover essa carta. E vou deixar assim. Se ele não conseguir remover essa carta que eu tenho na mesa. Esse turno, ele tem a desvantagem de... As criaturas dele custarem mais caro. Olha, custou bem mais caro essa criatura. Silencia um lacaio. Caraca, que carta é essa? Boa, passou reto. Caraca. Eu não esperava realmente por essa, né? O problema é que como eu não jogo com chama, eu não conheço o deck do chama. Isso é um problema. Então eu acho que vou ter que fazer isso mesmo. Porque essa carta é muito forte. É a única remoção aqui da minha mão. Vamos lá. Ele agradeceu. Por algum motivo. Deixa eu ver. O que mais que eu posso fazer? Posso remover essa... Essa criatura que tem essa habilidade aqui dele. E ele fica com essas duas criaturas aí. Ele falou ali, agradeço provavelmente. Porque essa carta aqui, ela tem essa habilidade aqui. As cartas dele custam três a mais. Por isso que... Que é uma carta boa e é uma carta ruim. Caraca, veio com um monte de coisa ali. Aqui, eu mato uma. Vamos fazer isso. Eu vou ter três. O que eu faço com três? Eu compro. Vamos comprar então. Aí, comprei umas cartas legais. Passar o turno. Vamos lá. Por enquanto, eu devia jogar com o deck do Shaman, cara. Para aprender o que ele pode usar. Eu jogo bastante com o deck do... Do Paladino. Nossa. Congelou a carta dele. Eu jogo bastante com o deck do Paladino. Com o do Mago e do Sacerdote. Que é o deck que eu mais gosto. Eu vou ter que transformar esse bicho em uma ovelha. Que é uma 5-5. O que mais que eu posso fazer? Eu posso baixar alguma coisa, né? Para atrapalhar ele. Vou baixar. Vou usar aqui. Eu vou baixar essa daqui, que é meio chata. Tomou dano. Ganha dano. Vamos ver. Ganha dano não. Ganha ataque. Vamos ver. Será que eu vou baixar depois? Eu preciso de uma bola de fogo, viu? Nossa. Usei de novo. Ele vai congelar e vai me atacar. Nossa. Taunt. Caraca. Vai ser difícil de segurar. Eu posso transformar em ovelha de novo. É, eu vou fazer isso. Porque. Espera aí. Onde eu vou jogar essa carta? Eu vou jogar aqui. Não vou jogar no taunt. Aí. Vamos ver o que ele tem. 10 cristais. Pode ser uma coisa muito... Ih. Rapaz. A carta certa no momento certo. É. Pensando dessa maneira, eu poderia ter usado. Nossa. Algum negócio para me defender, mas... O que fazer? Vamos lá. Vamos usar isso daqui. 3. É, não vai ter. Esse jogo já está perdido. Infelizmente. Mas foi um bom jogo. Eu tenho que jogar mais com o deck do... Do Shaman. Para aprender qual cartas que ele tem. Para você jogar contra. Depois você pode... É... Você entende mais ou menos o que ele vai jogar. Depois ele joga um segredo. Você não sabe o que segredo que é. Se você tiver jogado. Você tem... Ou se não está uma estudada nos... Nossa. Você jogou uma carta que causa 4 de dano. Vou dar uma estudada no... Nas cartas que você tem, né. Nas cartas que... Pode ter no... Deck dele. E é isso aí, galera. 4. Vamos ver o que a gente consegue aqui. 4 vitórias. 3 derrotas. Vamos ver. 3. 25. 60 de ouro. E essa fita aqui para a gente abrir. Beleza. Vamos dar uma olhada aqui no que... No que saiu. Vamos ver. Uma rara. Uma épica. Caraca. Mais ou menos. Até que é boa. Isso aqui também até que é boa. Beleza então, galera. Essa aqui foi a maratona de Hearthstone aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem aí no gostei. Adicione o vídeo aos seus favoritos. E também não se esqueçam de comentar. Se você for novo no canal, você também pode se inscrever para receber os próximos vídeos. E é isso aí. Eu fico por aqui e volto numa próxima com muito mais gameplay. Um grande abraço e até a próxima.